Porque, complementando o que ele falou, que muitas vezes o dirigente, quando prioriza a estrela, o time se fode. Não é mais ou menos o que está acontecendo no PSG agora com o Mbappé? Que eles estão... E a pergunta justamente era sobre o PSG. Se você é aquele cara que acredita que realmente vai conseguir ganhar uma Champions ou tá... Eu acho que eu estava até mais animadinho nessa temporada. Só que eu acho que a Champions começou com quatro times bem desenhados ali. Não na mesma ordem, tá? Mas Real, City, Bayern e PSG. Eu acho que esses estavam descolados dos outros. Só que eu acho que os três já descolaram do PSG. E o PSG ficou meio que boiando ali. Está vendo o Liverpool chegar. O Chelsea está se arrumando aos poucos. Mas eu acho que os três se descolaram. Eu acho que dá para ganhar. O time com menos gente chegou na final. E chegou na semifinal, um dia desses. Então assim, dá para ganhar. Só que tem time muito na frente. O City está muito na frente. O Bayern está muito na frente. O Real está muito na frente. E a parada do Mbappé, eu entendo. Se eu fosse o CEO do PSG, que a galera confunde o tal do Alker Life lá com o dono. Ele não é o dono. Ele é o testa de ferro do Príncipe. Ele jogava tênis com o cara. Ele era o personal... O laranja do Príncipe. Enfim, aí hoje ele virou um pica de gestão de futebol. Que não é, né? É uma zona o PSG. Hoje está até menos. Então assim, tu imagina. Tu é de um time de Paris. Tu tem um cara de Paris que joga para caralho. Que o mundo inteiro quer. E tu convence o cara a ficar. Para ele ser a cara do time de uma das cidades mais importantes do planeta. Que ganhou uma Copa com 18 anos. Que ganhou uma Copa nova. Que não sei o que. Que é dali. Então tipo, eu entendo o PSG ter o Mbappé como a cara do projeto. Mas é impossível controlar ele ser ou não a cara do time. Porque aí é o campo que vai falar, pô. Não adianta o Alker Life e o caralho quererem que seja o Mbappé todas as bolas. Querer que seja o Mbappé o artilheiro, o líder e a assistência. Isso aí quem vai dizer é o campo. E por enquanto, o Messi e o Neymar têm jogado mais que ele. Por enquanto. E a recepção dele com isso é péssima, aparentemente. E ali, antes de renovar o contrato, ele estava jogando mais que os dois. Estava, pô. A temporada dele passada é absurda. Ele bota os dois no bolso, pô. Carregando o time. Carregando. Só que agora, e aí ele fica. Não gosta de jogar aqui. Eu quero jogar na ponta. Eu quero não sei o que. Abriu demais as pernas para ele também, né? Virou o dono do time. Virou. Porque aí quando você cede tanto... Só que tem várias promessas que dizem que não foram cumpridas. Ou não estão sendo cumpridas, né? De contratar um atacante. De não sei o que. De isso e daquilo. Só que aquela parada, cara. O Gautier foi encontrando o time. Foi encontrando o time. Foi encontrando o time. E o campo vai se sobrepondo, pô. Não tem muito... É igual no Flamengo. O Vidal chega, tu fala. Vai ser titular. Só que, porra, tu começa a botar o Thiago Maia jogando pra caralho. O João Gomes jogando pra caralho. O torcedor nem pede o Vidal mais. Então, assim, é uma situação que se arruma, né? É o 12º jogador de luxo ali. É, fica aí que tu... Beleza. Mas no caso do PSG é foda. Porque você tem a cara do projeto. Eu quero que seja o Mbappé. Faz sentido, né? Como marca, faz sentido. Pra vender, né? Pra vender, eu acho que faz sentido. Porque ele já virou... Um ano passado... Não, ano passado não. Temporada passada. Ele se tornou já esse cara. Porque era o cara que puxava o time mesmo. Quem tava jogando. Toda hora era ele. Era o queridinho da torcida. Total. E, cara, a gente fez lá a final da Champions. Foi em Paris, né? E... E depois a gente ficou uns dias lá. Minha mulher foi pra meio que tirar uns dias de férias e tudo. E aí você começa a ver, assim... Paris é meio que um centro do mundo, né? O mundo tem alguns centros. Nova York, sei lá, Pequim. Vamos bater... O Paris é um. Porra, e Paris durante um maior tempão não teve um time à altura, porra. Não teve. Os caras têm agora uma bandeira mundial. Porra, dessa bandeira mundial, você tem um francês, cria da cidade, que tu pode alçar ele... Então, assim, tem mais coisa envolvida do que só... Porra, ele é bom, ele é ruim, ele é melhor, ele é pior do que o... Só o desempenho ali, né? Tipo, em estatística. É quase um posicionamento estratégico ali. Porque tu imagina, tu é francês e o francês é acostumado... Caralho, a gente é o centro da porra toda. No meu time, eu não tenho um cara pra dizer que o francês é o centro da parada. A gente importa os outros. E aí surge um cara que pode ser essa figura. Eu entendo totalmente o torcedor puxar mais pro lado do Mbappé, o projeto olhar pro Mbappé. Só que, de novo, tem coisas que são fora de controle, pô. E você não acha que falta, até você pode falar se isso é supervalorizado, um técnico de mais peso no PSG, pelo menos nas últimas temporadas, porque, vamos supor, um Ancelotti lá do Real Madrid. Ele é um cara com muita estrela, né? Porque os caras questionando, pô, Mbappé, que escroto, quer bater o pelo, deixa o Neymar que bate. Mas quando o Neymar chegou, ele fez a mesma coisa com o Cavani. Então, não falta alguém de peso ali pra que os caras respeitem? Até esses caras mais picas, assim, falam, porra... É que é difícil esses caras, acho que, respeitar alguém... Eu acho que não devia ter demitido o Tuchel, pô. É, que depois ele ganhou até a Champions, né? Ali eu acho que foi o erro, entendeu? E com ele o time chegou na final, pô. O cara chegou em duas finais seguidas, né? Ele chegou na final com o PSG, na final com o Chelsea, ganhou com o Chelsea. E, porra, acho que ali era uma grife construída a quatro mãos, digamos assim, né? Era o Tuchel com o PSG, o PSG com o Tuchel. E eles escolheram... O Ancelotti esteve lá, né? Na época do Ibra ainda. E não rolou. Eu fico pensando quem seria esse cara, porque eu acho que é um... É um risco também. E você acha que realmente o técnico muda mesmo, assim? Muda, pô. Dá diferença? Eu sou muito defensor da tese de que técnico... Porque, porra, olha como não tem lógica, né? Você fala que técnico não ganha jogo, mas perde jogo. Como assim, pô? Se tu acha que ele perde jogo, ele ganha jogo, pô. Tanto ele ganha... Aqui, assim, o Guardiola, por exemplo. Tu pega o City. Fizer um mano a mano aqui a gente. Pô, vamos botar na mesa aí as fichas de todos os jogadores do mundo. Todos. Tu vai escolher ali o Haaland hoje, talvez. E olhe lá, dependendo do nove que for concorrer. Tem gente que vai preferir o Levan. Tem gente que vai preferir o Benzema. Mas vamos supor que tu escolha ali o Haaland. E o De Bruyne. Os outros, você não vai escolher. Ou seja, os jogadores do City, eles são bons pra caralho, coletivamente falando. Mas o Guardiola transforma os caras em outra coisa. O Cancelo. O Cancelo tá jogando. O Rodri. Só dá cruzamento de três dedos. Então, assim, faz muita diferença. Tá aí o... O Veiga passou por vários técnicos. O Zé Rafael passou por vários técnicos. O Scarpa, que tá vendo, acho que é a melhor fase dele no Palmeiras. Tava em consumir no Palmeiras. Então, assim, pra mim você ter o... Porque o futebol é muito caótico, né? Pô, são 22 caras ali, meio que ocupando o campo. E não pode ser a caralha. Cada um não faz o que quer, né? E quando você consegue organizar isso numa dança meio... Um jogo de xadrez. Simétrica, é... Porra, é muito poderoso, cara. É muito poderoso você ver um time do Klopp, do Guardiola, do Uspica, né? É muito... Você acha que é automatizado, que é o talento pelo talento, mas não é, cara. Porra, se futebol fosse só o talento, a gente não se encantava só pelo jogo de alto nível. Tu parava ali na esquina e assistia o jogo da tua rua ali, da Vars, e achava do caralho. Não é do caralho, porque o nível de organização, de preparação, de tecnologia é totalmente diferente. Pra tu gerir isso e perceber movimentos e repetições e talentos e tal, porra, tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Por que que nos outros esportes a gente paga pau pra treinador e no futebol acho que é um milagre, né? Não, joga ali os caras e eles cada um faziam o que quer. Se cada um fizesse o que quisesse ali, era uma porcaria.